Eu já acendi a luz e já apaguei a luz e acendi a do candeeiro porque eu não sei bem como é que o vídeo fica melhor mas eu fui ver à câmera e assim pareceu-me fixe o cenário então espero que esteja tudo bem no vídeo Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal eu demorei mas estou de volta eu pedi-vos sugestões no Insta porque eu andava sem tempo para gravar e andava sem ideias para gravar então eu fiz um daqueles pulls no Instagram e vocês pediram muito para eu fazer vídeos de looks para a passagem de ano looks de Natal, looks de Inverno vocês gostam imenso de vídeos de looks por isso, se tu ainda não viste o meu último vídeo fala de 5 looks que vocês podem fazer com uma única peça de cima está fixe, por isso se vocês não têm ideias podem ir ver esse depois de verem esse, claro sem mais demoras vamos começar a mostrar-vos 5 looks que vocês podem usar no Natal vamos começar com o primeiro look todos estes looks vão ser vão ter de cumprir os requisitos necessários para o Natal que têm de ser quietinhos, confortáveis mas também têm de ser gires se bem que eu vou admitir quando o Natal é a minha casa eu ando ou de facto treino ou de pijama because we're comfy AF por isso, se tu és como eu comenta aí na secção de comentários se tu também vestes, ficas all day com pijama ou com facto treino no Natal de qualquer das formas, estes looks são para quem vai sair de casa ou quem quer estar a giro em casa for some reason o primeiro look que eu vos vou mostrar é com esta suede que eu estou a usar ela é super quentinha e super fofinha foi uma pessoa amiga que fez para a minha irmã ela não é nenhuma loja mas eu já fui à Primark e já vi que há lá imensas parecidas como eu estava a dizer vocês na Primark têm imensas parecidas por isso vocês podem ir lá arranjar a vossa depois para completar esta camisola vocês vão ter que pegar numas calças eu estou a usar umas calças de ganga porque são justinhas e eu acho que calças de ganga ficam bem com as suas largas mas também gostava muito de ver assim com umas leggings ou whatever umas calcinhas justas pretas acho que fica super bem depois para o calçado vocês têm duas opções que eu acho que ficam muito, muito bem se vocês estiverem com umas leggings pretas usem umas uggs ou um par de uggs porque fica lindo fica mesmo, mesmo fofo eu não tinha leggings pretas por isso é que não usei apesar de ter umas uggs mas se vocês estiverem com as outras calças como eu podem ser por levar uns botins umas botas de capital qualquer coisa desse género assim vocês vão ficar quentinhas e super fofas e confio para o vosso primeiro look na minha segunda proposta para vocês eu coloquei um look um bocadinho mais fancy mais fashion porque este vídeo tem de ser variado e tem de ser para toda a malta que quer arrasar no natal então se vocês por acaso vão ter uma saída mais formal ou qualquer coisa desse género eu decidi colocar aqui um look com uma saia vocês basicamente só têm de estar a usar uma golinha alta bordô ou de outra cor que vocês quiserem depois eu coloquei uma saia umas meias pretas e um blazer muito muito giro que eu tenho que é na verdade é da minha irmã mas o que é teu é a minha humana basicamente é um blazer que é assim num tom beige mas também tem algumas alguns alguns apontamentos de cor em bordô então acho que ficou bem e depois coloquei um cascol ou deus ou como vocês quiserem chamar por cima para compor um bocadinho mais o look e para caso esteja frio não é? a pessoa ficar bem bem protegida e depois com isto vocês podem também levar uma mala uma coisa mais fancy por isso esta é a minha segunda proposta a terceira proposta continua a ser um bocadinho na onda mais formal mas é para quem não gosta de usar saias então basicamente na minha terceira proposta vocês têm de levar umas culottes pretas e depois coloquei uma suete por dentro uma suete é uma suete branca mas é assim meia transparente tem algumas partes transparentes eu achei piada e coloquei por dentro e depois vocês podem sempre colocar um cinto se quiserem eu também gostei imenso e depois por fora coloquei um blazer porque primeiro pode estar frio e segundo acho que dá um compõe imenso o look acho que o blazer fica super quarta proposta volta para o lado mais confortável da cena que é basicamente este look se calhar não vai ser do agrado de toda a gente mas eu gosto imenso é basicamente um look todo em beige eu não sei se vocês vão gostar todos podem não agradar todos mas eu gosto imenso de fazer looks tipo numa cor só basicamente vocês têm de estar com uma camisola de gola e alta e largona beige e depois coloquei umas calças beige também no entanto depois coloco sempre sempre o resto preto ou seja se vocês colocarem um casaco levem um casaco preto se vocês colocarem um cinto coloquem um cinto preto e tentem levar sapatos malas e acessórios pretos ou de outra cor mas eu sinceramente ia pelo preto já que estamos numa cor assim um bocado mais fora do comum e uma cor clara eu gosto imenso destes looks é um look também super confortável e quente o último look que eu tenho para vocês é digamos a mistura perfeita de confortável simples prático quente mas também fancy basicamente vocês estão com umas calças de gaga umas mam jeans e depois estão com uma camisolinha justa por dentro e estão com um blazer por cima eu já andei com esta roupa e eu já fui ao shopping com esta roupa ou seja ao porto e andei sempre quentinha por isso eu sinceramente acho que vocês não vão passar grande frio com isto mas vocês também têm sempre a opção de colocar o lenço se quiserem eu gostei imenso deste look é um look que eu usaria totalmente num dia normal por isso é que eu disse que seria fancy mas casual at the same time por exemplo se vocês quiserem ir mais casuais levem umas sapatilhas se vocês quiserem ir mais formais coloquem uns betins tudo depende da forma que vocês quiserem dar tudo depende da forma que vocês quiserem parecer ok foi este o vídeo esperem muito que vocês tenham gostado se vocês quiserem ver 5 looks para a vossa passagem de ano vai ser um desafio engraçado porque eu não tenho muita roupa de passagem de ano ou roupa assim tchanã mas posso sempre tentar fazer sugestões giras e fixe para vocês se vocês gostaram neste vídeo não se esqueçam de desmarcar o like e de 12 de dezembro a 14 de dezembro o youtube tirou alguns subscritores em todos os canais fez tipo assim uma limpeza por isso se tu por acaso perdeste a tua subscrição vai lá em baixo confirma e se o botão de subscrever estiver vermelho clicas eu vou tentar criar assim um horário fixe agora nas férias para colocar vídeos por isso fiquem atentos ao meu instagram eu também tenho colocado lá umas fotos aos dias de natal por isso sigam-me lá se vocês ainda não seguem estão à espera de quê e é isso pessoal subscrevam o canal deixem o vosso like e vemo-nos no próximo vídeo tchau tchau